Salve, 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 rapaziada! Final de semana sem jogo do Atlético, mas a gente tá entrando no meio de semana com um jogo, inclusive, com um jogo muito importante e um jogo muito bom, cara. Eu tô na expectativa de um jogo maneiro, esse Atlético Internacional. A gente ainda não tem a confirmação que o Inter vem com sua equipe principal, né, já que na próxima semana tem Atlético Fluminense pela Libertadores, então o Kudê pode poupar alguns jogadores, alguns jogadores voltando de lesão, então a gente não sabe como o Inter vem, mas de qualquer maneira eu trago a informação pra vocês, né. O Atlético deve ter em campo Bruno Zappelli e Vitor Bueno jogando juntos, mais uma partida depois da boa atuação dos dois contra o Flamengo, ganham sequência, parecem que vão ter alguns jogos, minutagens suficientes pra encaixarem ainda mais entre si e junto com o coletivo pra ver se são, querendo ou não, dois jogadores que trazem soluções ofensivas pra um Atlético que vinha criando bastante, mas não vinha finalizando tão bem. E acho que, querendo ou não, Zappelli e Bueno, eles entregam diferentes maneiras do Atlético chegar ao gol adversário, e acho interessante a gente falar isso, começando a falar sobre o Vitor Bueno, que fez uma partida aralhaça contra o Flamengo, e acho importante o Bueno tá nessa sequência de titularidade, porque eu vejo no Bueno um protagonista pro Atlético. Eu já vi vários momentos onde o Bueno foi esse protagonista, mas eu ainda acho que falta uma certa constância, mas nada impossível pro Bueno, muito pelo contrário. Uma constância que o Vitor Bueno tem total condição de alcançar pra realmente virar esse cara, não sei se necessariamente o Camisa 10, porque é o número de Zappelli, mas na teoria o Camisa 10. Porque o nível de atuação que o Bueno teve contra o Flamengo, cara, é um nível muito alto, é um nível que poucos meias no futebol brasileiro conseguem ter. E a gente já viu um nível de atuação do Bueno muito alto contra Palmeiras, contra Botafogo, contra, enfim, Atlético Mineiro, sabe? É um Vitor Bueno que já teve jogaços pelo Atlético. Só que não adianta ele ter um jogo 8, 9 e um jogo 5. A gente quer que o Bueno tenha mais jogos de nota 7. E acho que essa sequência agora, que na teoria se promete é ter pra Bueno e Zappelli, mas obviamente a gente tá falando do Bueno, eu acho que a sequência pode ser o diferencial pra que o Bueno ele possa ter mais jogos de nota 7, pra aí sim dar o salto pra nota 9, não dar o salto nota 5 pra nota 9, sabe? O Bueno, como eu falei, é um cara que eu acho que pode levar o Atlético pro gol de maneiras diferentes, é um cara que tem finalização. É um Vitor Bueno que querendo ou não tá se aproximando de um double-double na temporada, tanto em questão de gols quanto em questão de assistências, sabe? Vamos ver exatamente os números aqui, acho que é 7 gols, 8 assistências, uma parada assim. Isso além das participações indiretas, né? Mas eu quero falar das participações diretas. Já são 9 gols e 7 assistências, então assim, deve mais rápido se aproximar de 10 gols, né? Então é um cara que tem finalização, é um cara que quando precisa tem entrada na área, é um cara que tem batida de média a longa distância. Isso é raro, até teve o debate, né? Na ESPN, se o Vitor Bueno era o cara que melhor batia de média a longa distância no futebol brasileiro, não sei se é o melhor, por exemplo, você tem o Hulk, mas o Vitor Bueno bate muito bem e tem essa capacidade de fazer gol, repito, o Atlético até a rodada passada, eu não sei como tá agora, mas até a rodada passada era um Atlético que era o segundo time que mais finalizava errado no campeonato. Só perdia pro Red Bull Bragantino, então assim, voltar a finalizar com uma constância, com aproveitamento interessante, igual a gente teve contra o Flamengo, a gente vai precisar de Alex, a gente vai precisar de Vitor, a gente não pode depender só do Vitor Roque, sabe? Vitor Roque tem um aproveitamento de conversão, de finalização muito bom, mas a gente vai precisar de outros jogadores do elenco, e o Vitor Bueno com certeza é um deles. Acho que com a saída do Terence, nosso meia de mais chegada não é o Zapeli, porque muita gente considera o Zapeli o substituto do Terence, mas por característica, eu acho que o Vitor Bueno se aproxima mais do Terence do que o próprio Zapeli. O Vitor Bueno tem bola parada, é um cara que cobra bem escanteio, é um cara que cobra bem falta, eu acho que isso pode ser um grande mérito. É um Vitor Bueno que vem mostrando boa capacidade nas transições, como por exemplo, sai o primeiro gol contra o Flamengo, é uma transição puxada pelo Vitor Bueno, tiveram outros no jogo, o gol que a gente faz contra o Grêmio em casa na derrota, é uma transição puxada pelo Vitor Bueno, é um cara que tem jogo na entrelinha, então é o Vitor Bueno que te oferece muitas soluções, sabe? E eu acho que é importante, ainda mais com o retorno do Vitor Roque. O Vitor Bueno jogando pra um Pablo é útil, mas um Vitor Bueno num bom dia jogando pro Vitor Roque é mais importante ainda, aí me vem na cabeça o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, o jogo na Arena Baixada, né? Que o Vitor Bueno entra, o Vitor Roque tá jogando pra caralho, aí por exemplo, é o Vitor Bueno cobrando escanteio e o gol do Vitor Roque, é o Vitor Roque trocando pro Vitor Bueno e o gol, sabe? É o Vitor Roque sofrendo a falta, o Vitor Bueno bate e é gol do Fernandinho. Então assim, acho que os dois eles podem ter um diálogo muito interessante ali. Falando agora sobre o Bruno Zappelli, mas calma, antes eu vou fazer um pedido pra você. Tô trazendo informação, tô trazendo análise, tô trazendo opinião, o Canal 3 Pontos te apresenta isso, na melhor qualidade. Eu só vou pedir pra você deixar o like no canal, que me ajuda demais. Se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, na real. E óbvio, a KTO é nossa parceira, pra quem não sabe, a melhor casa de apostas do Brasil. Então se você ainda não apostou na KTO, eu te sugiro, aposte na KTO. E se você não tem interesse de apostar na KTO, tudo bem, faz parte do jogo. Mas, eu sugiro que você aposte. E se você puder apostar e usar o meu cupom, 3 pontos, que me ajuda muito a convencer os caras a continuarem mais uma, duas temporadas com a gente, vou ficar mais feliz ainda. Posso contar com vocês? Pode me dar essa moral? Tô produzindo conteúdo, entregando aqui pra vocês, todos os dias. A única coisa que eu peço é, me ajudem de alguma forma. Teu valeu aqui também, não sei onde fica aqui embaixo, mas você pode dar uma contribuição financeira, se você gostar do conteúdo. Vamos falar do Bruno Zappelli, cara. E eu quero confessar pra vocês que o Zappelli, ele tá virando um xodó, sabe? Eu gosto muito de jogadores talentosos. Esse tipo de afirmação pode parecer um pouco banal. Quem não gosta de jogador talentoso no futebol? Mas, cara, o jogador talentoso, ele é diferente do jogador habilidoso, sabe? Eu tenho essa discussão séria com alguns amigos. Por exemplo, o Bernardo Silva me enche muito mais os olhos que o Neymar. O Neymar é talentoso, óbvio que é. Mas a habilidade dele é muito mais vista do que o mecanismo dele pro jogo. E eu tinha esse medo com o Zappelli. De ser um cara muito habilidoso. De ser um cara que o jogo individual dele se destacasse muito. Mas que o jogo coletivo não fosse tão forte, apesar da qualidade principal do Zappelli. Do carro-chefe do Zappelli ser o passe. Mas é um Zappelli que vem pressionando, é um Zappelli que vem finalizando, é um Zappelli que vem botando seus companheiros na cara do gol. É um Zappelli que vem participando de lances de gol. Então é um Zappelli que entendeu muito rapidamente o futebol brasileiro. E tá contribuindo bastante pro Atlético. É basicamente uma participação pra lance de finalização. A cada 20 minutos enquanto o Zappelli tava em campo. Pegou um jogo contra o Flamengo. Ah, mas o Flamengo tá mal. Mas pegou um jogo contra o Flamengo. E foi o líder de assistência pra finalização, sabe? Então, assim... Zappelli e Bueno, eles vêm quebrando essa lenda que os dois não podem jogar juntos porque os dois não pressionam. Porque os dois não tem condição de aguentar a competitividade de um jogo. Eles mostraram que eles podem. Agora, pra mim, o grande ponto dos dois juntos é um ponto de concorrência. É um ponto de Christian e é um ponto de Canobi. Será que eles vão conseguir superar a concorrência? Será que eles vão conseguir jogar os dois pro banco? Ah, Thiago, mas você não pode ser Christian na esquerda, Canobi lá na direita? Pode. Duvido que o Wesley vai querer botar o Canobi pra fazer a do Madsen. Mas pode. Eu nem sei se o Canobi se afastando do gol se daria bem. Mas que o Zappelli, hoje, eu não sei como escalar ele no time, é um fato. Mas eu também não gostaria de ver o Zappelli no banco de reserva. Eu acho que é muito bom. E a impressão que eu tenho é que cada vez ele entra mais no ritmo do jogo, sabe? Se tu pega Atlético-Cuiabá, Atlético-Goiás e Atlético-Flamengo, você vai ver o Zappelli de outra maneira. E até o pessoal falou, ah, o Zappelli é pouco intenso. Muito pelo contrário. O Zappelli, ele tem intensidade demais. Só que a intensidade que o pessoal entende é muita correria, muita disputa, a intensidade não é isso. A intensidade é velocidade de ação. O Zappelli, cara, ele pensa 2, 3, 4 segundos na frente dos outros jogadores. É o que eu falei. Pra mim é o mais talentoso e um dos mais inteligentes jogadores do Atlético. Só não vou falar que é um dos mais inteligentes, porque você tem Christian e você tem o Fernandinho. Mas tá ali no top 5 com toda a facilidade do mundo. Então esse papo que o Zappelli, ele não é intenso, muito pelo contrário. Então acho que é um acerto. Acho que a sequência pode aprimorar ainda mais, alinhar ainda mais essa dupla. E torcer pro Atlético continuar nessa pegada positiva. Mais um adversário dificílimo. Só que a gente tem que parar com essa de esperar adversário fácil no Campeonato Brasileiro no final das contas, né? Adversário fácil no Campeonato Brasileiro, acho que nem o VAR. Nem o VAR é adversário fácil no Campeonato Brasileiro, porque o VAR já foi contra o Atlético pra cacete nesse campeonato. Então é isso. Daqui a pouco tem live. Um recado pra eu dar pra vocês e pra não se esquecer, deixa o like, tá bom? Então, tamo junto, é nóis. Forte abraço.